Oi pessoal, tudo bom? Ó, hoje a gente vai fazer o desenho com o lápis de cor no papel e vamos ativar ele no desenho, tá? Eu, num vídeo anterior, eu ativei ele numa paletinha improvisada com papel, né? Que eu risquei. E agora eu vou, usando a mesma referência de flores, eu vou fazer o desenho com o lápis aquarela e depois vou aquarelar, tá bom? Vou fazer não só o desenho, como vou pintar também, tá? Só que aí é uma coisa meio diferente. O que eu vou começar fazendo? Eu vou marcar primeiro, como eu vou desenhar, né? Aonde vão estar as minhas flores. Então eu vou colocar uma aqui, tá? Então vem aqui, ó. Já vou fazer a hastezinha da flor. Aí já sai daqui outra, né? Deixa eu colocar aqui. Já vou até colocar a posição que eu quero na flor. Essa aqui é a parte de trás. Vamos colocar as duas. Isso aqui são como se fossem folhas. A taça, né? Que ela é... Que as pétalas saem. O lápis é sempre mais controlado do que o pincel, né? Óbvio. Aqui, ó. Eu quero colocar um botão. Meio abrindo, meio não. Aí vamos colocar mais florzinha aqui, ó. Colocar uma... Como que ela estivesse aqui de frente. Então eu vou deixar esse espaço. Vim aqui também pra... Colocar mais um botão. Aqui, ó. Vai vir o miolo. Vou deixar ele circuladinho de verde. Essas duas estão de costas. Isso aqui é botão. Vamos fazer uma também. Aqui, ó. Tá? Então, tracei aqui. Depois eu vou colocar os matinhos. Agora eu vou fazer a estrutura. Vou usar essa cor aqui. Então eu tenho que pôr a pétala saindo. A gente não pode esquecer que ela tem uma geometria, né? A flor, a natureza, ela é muito sábio. Ela tem uma geometria que dá a harmonia dela. Ó, tracei. Aí agora eu vou levemente. Posso reforçar aqui embaixo. Deixar mais claro pra cima. Não preciso preencher tudo, tá, pessoal? Ó, aqui o meu botão quase abrindo. E aí, o botão é esse aqui, tá bem? Aqui a gente faz ele um pouquinho mais fechado. Aí aqui, vamos colocar mais uma flor. Fazer a marcação dela. Você pega o jeito de fazer a pétala. Dá pra inventar a pétala. Ó, aqui entrou uma dentro da outra. Também fazer assim, ó. Bem mais reforçadinho aqui embaixo. A cor. Posso... Até completar um pouquinho com esse tom aqui mais claro. Mas não muito, tá, pessoal? Não tô enchendo, lotando de pigmento, não. Tá? E aí, agora vamos fazer aqui. Eu tenho que... Ficar de olho na geometria. Uma aqui, mais uma aqui. Essa aqui tá mais virada pra lá. Tá? Vamos colocar a cor. Mesma coisa aqui. Ó, vê que o desenho com o lápis, ele é um pouco mais contido, né? Porque você faz contorno e tal. Mas, eu acho bonito. Aliás... Nada é feio, né? Bonito. Fazendo flor, colorido. Tá? Acentuando um pouquinho, só pra... Marcar aqui bem a divisão. E, é... Vamos colocar um amarelo nesse miolinho. Tá? E agora, vamos lá. Vamos ativar. Só que antes eu vou colocar... Desculpa. Vou colocar... Essas outras... Matinhos aqui, vai, vamos dizer. As folhinhas, elas são... Dessa florzinha, é meio um palitinho. De verdade, não preciso nem ativar. Porque... Pra quê? Já tá aqui, né? Então, a gente pode encher de... Matinho, se a gente quiser. Porque... Tô fazendo com lápis, né? Tranquilo. E agora, vou ativar isso aqui. Vou pegar um pincel fino. Tá? E, ó. Vamos lá. Começar aqui pelo cor de rosa. Tá vendo? Ele tá virando... Tinta. Aqui no meu botão. Tá vendo? Então, assim. A gente não pode exagerar na água. Porque, se não... Vira uma sopa. Aí, eu venho, ó. Do mais claro. Da onde eu quero que fique mais claro. Pro mais escuro. Tá? Ó. Vou ativar aqui. Do mais claro. Porque, se eu começo no mais escuro, o lápis, ele vai subindo. E a cor vai ficar, na verdade, uniforme. Tá vendo? Ó. Eu vou bem, bem... Muita água. Bem, 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 bem suave. Chego aqui onde eu deixei o pigmento mais escuro. E não fico passando o pincel, não. Só encosto. Um pouquinho de água. Puxo pra baixo. Vem aqui. A gente tá... A técnica... O segredo, uma dica legal, né? É essa do lápis de cor. De você fazer do mais claro pro mais escuro. Puxar a tinta assim. Mais claro. Pro mais escuro. Mais claro. Novamente. Pro mais escuro. Tá vendo? Ó. Como ele ativa. Como fica bonito. Ó. Precisa fazer isso. Dói que bonitinho. Vamos lá, ó. No mais claro. Hum. Aí, a hora que eu chego aqui no mais escuro, dou uma parada pra ela ficar. Ó. Claro. Pro mais escuro. Vai colocando devagarzinho a água, porque não tem pressa. Isso é um trabalho super controlado. Dá um efeito bem líquido. Ativa bem. Ó. Aqui, por exemplo, eu acho que ficou pouco. Eu posso chegar delicadamente, porque a hora que eu coloco aqui o lápis no papel molhado, ele é tinta. Vem, hein? Ó. Só coloquei um pouco pra dar um pouquinho mais de contraste, porque eu achei que tinha pouquinho. Também pra vocês verem que também dá pra fazer. Só tem que tomar cuidado, porque ele borra. O lápis aquarelo em contato direto com a água, você vai desenhar num lugar que tá molhado, ele vira tinta. Ó. Vamos lá. Você vê que aqui, ó, eu tô dando uma dissolvidinha, assim, pra não ficar super marcado, super delicado. Você pode fazer em vários tons, florzinhas amarelas com laranja e vermelho, e misturar o lápis de cor. Não deixar tão marcada a pétala. Eu posso chegar com a pontinha do pincel e dar uma dissolvida. Tá? Aqui no miolinho, praticamente, o lápis preencheu, né? Não precisa, ó. Já dissolvemos. Tá? E assim, quem quiser, pode chegar aqui no, no, na parte do, da haste da flor e dar uma ativadinha pra ficar, ó, com a carinha de tinta. Aqui também fica bem bonitinho, ó. Não precisa ser tudo, você pode ser criativo. E aqui está nosso trabalho. Eu não fiz o céu, mas a gente pode colocar, ó, bem suave, com o lápis deitado. E aqui, ó, bem delicado, tá vendo? Aí eu pego água. Simplesmente água. E eu ativo o azul. Como eu coloquei ele delicado, não tem marca de lápis. Agora, lógico, se a pessoa vai calcar forte, vai ficar. Eu pus bem delicadinho. Tá bom, pessoal? É isso. Ó, dois trabalhos feitos com lápis aquarela, né? Esse aqui eu desenhei, pintei, depois ativei com a água. Esse aqui a gente fez uma paleta, no vídeo passado, né? Com o lápis aquarela e eu desenhei direto com o pincel. Ativei o pigmento e fui direto com o pincel. Tá bom? Então, essas duas brincadeiras aí ficam como uma dica, tá bom? De você, pra você trabalhar com o seu lápis aquarela e com as suas aquarelas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curte, que pra mim é importante. Se inscrevam no meu canal. Se vocês quiserem ser notificados, deixa aí um clique no sininho, tá? E qualquer dúvida, comentário, sugestão, deixa aqui na página que eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo e muito obrigada.